A Ana, as contas estão sempre em dia. Ela tem as despesas organizadas no computador e numa agenda. Isso inclui o licenciamento e o IPVA do carro. A última parcela foi agora, esse mês, junto com o licenciamento. O carro é imprescindível, né? Porque eu utilizo ele para trabalhar no meu trabalho e também para fazer supermercado, no lazer, levar os filhos de um lado para o outro. O prazo para quitar o IPVA 2024 vence daqui a nove dias. Mesmo assim, na última parcial do Detran, quase 400 mil motoristas ainda estavam com uma ou mais parcelas em atraso. Ah, e o prazo para o licenciamento também vence no mesmo dia, 26 de setembro. Dirigir com o licenciamento vencido é infração gravíssima. E para quitar o licenciamento, o IPVA também tem que estar em dia, assim como eventuais multas. Tem uma multa de R$ 293,47 e a medida administrativa de remoção, o guinchamento do veículo até o pátio. Para deixar o licenciamento e o IPVA em dia, o Detran orienta sempre o condutor a digitar a página oficial www.detran.es.gov.br Nunca clicar em nenhum link recebido por e-mail ou aplicativos de mensagem. A lei prevê que em caso de não pagamento, o veículo seja guinchado. Mas o Detran ainda garante uma última oportunidade para os esquecidinhos. Se você for abordado e identificado que tem um débito no veículo, ainda é possível que você regularize no local. Através do Dua Pix, do Pix, caso você pague ali em poucos minutos, aquele débito atualize o exercício do licenciamento, o veículo não vai ser removido. Mas é melhor não ter que passar por isso, né? É melhor não passar por isso porque ainda assim a infração vai acontecer. A notificação, a multa vai ser registrada para aquele condutor. A multa vai ser registrada para aquele condutor.